A gente sabe que o potencial dos óvulos às diferentes idades muda drasticamente. Não é a mesma coisa um óvulo de uma mulher nova com menos de 35 anos do que uma mulher que tem 40, 41 anos. E se eu tenho essas duas mulheres, uma com 30 e outra com 40 anos, é igual para as duas ter o marido com DNA fragmentado? Ou seja, a fragmentação do DNA elevada afeta igual a um óvulo de uma mulher de 30 como a um óvulo de uma mulher de 40? Essa é uma ótima pergunta e a resposta é não. O impacto da fragmentação do DNA, ele depende de dois fatores primordiais. Em primeiro lugar, qual é a taxa de fragmentação do DNA? Por exemplo, quando nós analisamos no laboratório, há uma coleta de sêmen, como se fosse fazer um espermograma, e nós vamos, então, analisar essa população de espermatozoides para detectar qual é o percentual de espermatozoides que tem a fragmentação. Bem, e nós vamos quantificar isso, porque quanto maior a fragmentação, maior o impacto que nós teremos no desfecho reprodutivo. Porém, o óvulo de uma mulher mais jovem, ele tem mais capacidade de reparar algumas quebras na fita do DNA. Porque, como eu disse anteriormente, o óvulo tem essa capacidade de ter um citoplasma, aquela clarinha de ovo. Ali existem substâncias, existem enzimas, que conseguem, até um determinado ponto, reparar quebras na fita do DNA. Portanto, se nós tivermos um casal cuja mulher tem 31 anos, e esse marido dela tem 40 anos, com uma taxa elevada de fragmentação do DNA, a taxa que nós consideramos elevada é acima de 20%. Mas acima de 30% é muito dramático a situação. Bem, se esse casal tem uma fragmentação pouco acima dos 20%, 25%, esse óvulo dessa mulher de 31 anos vai ter mais condição de reparar as quebras, e o desfecho reprodutivo é mais favorável. Agora, se esse mesmo casal tiver um marido cuja fragmentação do DNA é 60%, vai ser muito difícil, mesmo com esse óvulo de melhor qualidade, ter uma capacidade de fazer o reparo da fita do DNA de uma forma efetiva. Então, depende da taxa do exame e da idade da mulher. As mulheres que têm mais idade, os óvulos já perdem essa capacidade de reparar a fita do DNA. Tem um aspecto da qualidade genética do óvulo, que é fundamental, são as aneuploidias, que eu imagino que você já tem tratado disso de uma forma recorrente. Mas esse óvulo da mulher que passa dos 35 anos, ele tem mais dificuldade de reparar. Aí fica ainda mais importante ter análise masculina, porque melhorando o contexto masculino, nós vamos, de alguma forma, minimizar esse efeito negativo da qualidade espermática na fertilização in vitro que ela vai fazer. Importantíssimo esse comentário, porque muitas mulheres aqui sabem de que eu, além de tratar mulheres com reserva ovariana normal, que talvez tem muitos óvulos, são mulheres mais novas, onde o efeito negativo pode ser menos significativo, como o senhor falou, a fragmentação não é tão alta, eu cuido muito de pacientes com baixíssima reserva ovariana. E pacientes com baixíssima reserva ovariana, ainda sendo novas, talvez elas vão ter um ou dois óvulos. E se não são novas, além de ter um ou dois óvulos, podem ter óvulos de 40, 41, 42 anos. E é por isso que, no meu caso, eu insisto, e muitas mulheres acreditam que isto, às vezes, bom, mas eu já tenho espermogramas, já fiz espermogramas, já fiz cinco espermogramas comuns, eu insisto, porque aquela pequena porcentagem, que às vezes não é pequena, e pode realmente ter um impacto muito alto no resultado final, é uma mulher no qual nós estamos investindo todo o nosso esforço em um, dois óvulos para conseguir um bebê.